Pessoal, sábado que vem, tá chegando o dia, hein? Primeira edição do Tarobá no seu bairro, pra você da Zona Oeste de Londrina. A partir das 9 horas da manhã, no Jardim Bandeirantes. E claro, eu espero você. Atenção região oeste de Londrina. O primeiro Tarobá no seu bairro de 2017 será no Jardim Bandeirantes. É, isso mesmo. Dia 18 de março, a partir das 9 da manhã, na Praça da Paróquia Santo Antônio. O Tarobá no seu bairro, você já conhece. Tem prestação de serviços, saúde, brincadeiras para as crianças, distribuição de brindes, música, diversão e informação. Convide seus amigos, familiares e vizinhos e venha participar com a gente. Tarobá no seu bairro, região oeste. 18 de março, a partir das 9 da manhã, na Praça da Paróquia Santo Antônio, no Jardim Bandeirantes. TV Tarobá, a TV da minha vida. Sábado agora, você não vai perder, né? Então, você de toda a cidade de Londrina, Londrina e região, zona oeste, zona sul, leste, área central. E aí vai, pessoal, um evento simplesmente espetacular para você de Londrina e região. Das 9 à 1 da tarde, nós nos encontraremos, então, na Serra dos Pirineus, lá embaixo, na Paróquia Santo Antônio, ali na Praça, né, para mais uma edição do Tarobá no seu bairro, que vai ser para você, tenho certeza, inesquecível.